RelojoariaJJ.com.br Sejam bem-vindos ao nosso canal de relógios, meus amigos. Veja esse Seiko Five Sports importado que eu vos apresento hoje. Um relógio consagrado e de confiança, dessa marca japonesa a qual eu tenho grande admiração. O modelo possui a caixa construída em aço inoxidável, material de alta performance, capaz de atravessar gerações, e conta com um admirável polimento na lateral da caixa. O bracelete que o acompanha também é feito em aço inoxidável, e possui elos sólidos e espessos, com refinado polimento. O Fecho Diver conta com um sistema de dupla trava acionado por botões laterais, que além de ser assinado pela marca, também possui o ajuste fino para melhor se adequar ao pulso. A tampa posterior desse Seiko Five Sports é rosqueada em aço, com cristal aparente exibindo todo o movimento do mecanismo enquanto trabalha. Um relógio que possui resistência à água de 100 metros, classificação que permite a prática de natação e mergulho livre sem aparelho de respiração. A coroa do tipo push é embutida na posição de 4 horas, e o disco biselado é diferente dos modelos nacionais, e possui um acabamento com números arábicos em alto relevo, além de ser rotativo, unidirecional e de 120 cliques, possuindo um giro firme e justo, que desempenha a função de medir tempos, podendo ser de forma progressiva ou regressiva. E esse belíssimo mostrador prateado é observado através de um vidro em cristal Hardlex, e possui índices em relevo, o que nos dá a impressão de uma aparência tridimensional. E além dos índices, os ponteiros são revestidos com lumibrate, material que propicia excelente visibilidade em ambientes com pouca luz. E abaixo desse incrível mostrador, nós temos o calibre 4R36, mecanismo japonês fabricado pela Seiko, que possui 24 rubis, enrolamento manual da corda pela coroa, função hacking e 41 horas de reserva de marcha aproximadamente. O Seiko 5 Sports possui um calendário duplo em dois idiomas, inglês e português. Além disso, tem a função de câmbio rápido para mudança do calendário. A caixa mede 42,5 milímetros. Contando a caixa mais a coroa, 44,5 milímetros. A espessura dessa caixa é de 13,5 milímetros e a largura da pulseira, 22 milímetros. Um relógio Seiko importado, prestigiado e com alto nível de acabamento. Se você deseja investir nesse relógio, deixarei um link na descrição do vídeo. Ele pode ser encontrado em nosso site, relogioariajj.com.br, podendo ser parcelado em 12 vezes sem juros. Nós somos loja oficial autorizada da Seiko. O relógio será enviado no estojo original com todas as documentações pertinentes. Nossa loja física está localizada na Avenida Paranaguá, número 1903, em Hermelino Matarazzo, São Paulo. O nosso agradecimento a todos vocês que prestigiam e fortalecem com o nosso trabalho. Eu desejo que Deus, o Criador do céu e da terra, possa abençoar grandemente você e sua família, proporcionando saúde e paz a cada um dos seus. Relogioaria JJ, gratidão. Relogioaria JJ, gratidão. Relogioaria JJ, gratidão. Relogioaria JJ, gratidão. A CIDADE NO BRASIL